Você se lembra como era um Murder Mystery antigamente? Pois hoje eu tô aqui junto com o Kawan Oi gente! E junto com o Jean Oi gente! E nós estamos até aqui com nossas skins antigas, olha só gente! E esse aqui é o lobby do Murder Antigo de 2016 Eu era dessa época, se você era dessa época já deixa o seu like E bora lá que vai começar a partida! Bora! Gente, a skin do Jean... Gente, me deu saudades, eu vou chorar A skin do Kawan é bem básica ali Sim, sim, eu só tinha dinheiro pra isso A minha era bonitinha Uma coisa que eu parei é que o cabelo do Kawan continua o mesmo Verdade, né? O Kawan nunca mudou de cabelo Nossa, a minha não tinha nada a ver com Natasha Panda Mas enfim gente, o Murder aqui como vocês podem ver A animação não existia, o R15 Então a gente caminhava assim E tinha os rádios que tiraram há pouco tempo Faz pouco tempo que tiraram, eu acho Foi Como assim? Ainda tem Existe pra colocar, mas eles não funcionam, né? É porque não pode música com copyright Vocês viram o Murder? Eu tô achando que, sei lá, o Kawan Sei lá, tá estranho, cadê? Que o povo não tá fazendo nada Tá tudo muito suspeito, tá tudo muito quieto Ai meu Deus, tem um menino me seguindo Sai daqui Ai, o jeito que morre, lembra? O rostinho ficava diferente, nossa Ai, é verdade, que ela tá com aquele rostinho, né? É quem? O menino me seguindo Ai, que susto Ai, que medo Eu sou xerife, gente Ai, o menino xerife... Ai, aqui é o Loro Quem é? É o Menino Loro Ah, tô vendo, tô vendo Calma aí, que tem uma menina na minha frente Ai, meu Deus Ai, eu tirei Aê 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 Boa Vamos lá pra próxima Vamos lá Meu Deus, estamos no escritório Esse mapa era tudo, tá? Eu amava Nossa, eu amava esse mapa também Só que ele é bem fácil de todo mundo morrer É, porque ele é bem curto Gente, comenta aí quais mapas vocês conhecem Ai, tô nervosa Esse mapa existe ainda? Existe, né? Ai, menino Ai, menino Existe, né? É o Kaoh? Tá bugado É o Kaoh? Ah, gente Tem uns mapas que estão bugados Enfim, eu vou dar um tourzinho aqui pro mapa Pros inscritos que não conhecem dessa época Enquanto o Kaoh tenta me matar Mas não vai conseguir Ai, que ódio, véi Aqui eram os banheiros Esse mapa existe ainda, né? Aham Enfim, vamos pra próxima, né? Só viemos dar uma tourzinha aqui nesse mapa Vamos lá Estamos no banco Banco antigo Meu Deus Eu amava, super Gente, esse banco ainda tem Ele atualizou recentemente, né? Não faz muito tempo que atualizou Porque eu ainda lembro disso aqui Dos detector, tudo Não, faz já um bom tempo Não, mas não é tanto Tanto Tá, eu tô com medo E eu morri É o Kaoh? Não, é eu não Eu não vi Cadê? Ah, é metade preto Ixi, gente Cuidado, hein? Ela matou o xerife? Olha os bonecos carinhas, gente Aqui Ela matou o xerife? Não, o xerife é o de verdinho É o Diego Vai, Diego, atira Ele vai dar de cara com ela ou não? Gente, ela tá lá na salinha Quer ver ele atirar em mim? É daqui pra ninguém matar Não Jean do céu Meu Deus, ele vai morrer Ela tá vindo atrás dele Ai, meu Deus Eles estão nos dutos, gente Cuidado Ai, meu Deus Eu já saí dos dutos Ah, boa, boa Mas ela tá subindo a escada E ela vai sair no meio Matou Boa, Diego Vamos lá Gente, essa aqui é a mansão Aquela que geralmente tem o negócio da lareira, sabe? Ai, gente Esse mapa é o meu favorito do Murder, né? De hoje em dia Era o meu favorito de antigamente Corre É um menino de braço Eita, tá matando? Mas ele tá conseguindo matar? Não sei não, tô correndo Ai, meu Deus É melhor não arriscar Corre Corre Ai, eu sou um xerife Esqueci Batei A taxa esperou eu morrer Pra poder matar Eu esqueci que eu era xerife Apareceu pra vocês a telinha? Não, apareceu Apareceu pra você? Pra mim tá aparecendo Mentira Gente, esse jogo aqui Ele é meio bugado, né? Porque como ele é meio que uma cópia Assim, ele não funciona em algumas coisas Mas é bem legal pra você matar a saudade dos jogos antigos Então vamos lá E vamos lá Sou inocente Ai, gente Não mudou nada É, esse aqui não mudou nada, não Assim Será que eles vão mudar a casa? Eu gosto tanto do jeito que ela é, gente Eu acho que não mudou nada, não Eu tô sentindo que é o Kaoh Eu acho que é o Kaoh Nossa, aqui o povo ficava todo escondido Eu trouxe essas caixinhas aqui, ó Ai, meu Deus, o xerife ali Que susto Ah, não dá Que susto Dá pra matar Meu Deus, eu buguei a menina ali Mas ela conseguiu me matar Malhaçada Eu não matando ela e ela me matando Viva o bug Gente, aqui é o Zé Vamos lá Vamos Do nada É um de vocês, tá? Eu só queria dizer Eu sou inocente É a Natasha Ah, sou eu sim, gente Vou passar a facada em vocês Ó, esse mapa aqui não mudou nada, galera Assim, tá a mesma coisa E gosta dele do jeito que ele é O que é isso? Eu posso ir aqui na frente já Alguém me matou É a Natasha É a Natasha Ela me matou, tá? Ai, calma Mata Gente, esse mapa é muito ruim Ai Tira, Lousa Para Ah, ó Eu tô com medo do Kaoh Eu tenho certeza que ele é xerife Ah, não O xerife é uma bacon hair Falo mesmo Eita Matei, loirinho Xerife, não Tá chapando Ai, que ódio Não consigo acertar Gente, a faca é meio dura aqui nesse jogo Gente, ela é ela Matei A faca é meio dura Cadê o verdinho? Cadê o Diego? Diego! Ai, eu tô nervosa Cadê você, Natasha Panda? Ai, cadê você, Jean-Coffee? Eu morri já Ah, tá Ai, o Kaoh Olha lá O Kaoh Tá que tá Tô nervosa Eu tô nervosa Natasha Panda Por que que você usou um negócio de koala na cabeça? Natasha Koala É que eu ganhei de graça Agora de graça? É, quando eu entrei no Roblox eu ganhei esse item E hoje em dia ele é limited Ai, então, gente Que aqui é o Kaoh Fasado Vamos lá Estamos num mapa aqui que eu desconheço Que mapa é esse? Olha, tem que ser muito antigo Porque esse aqui eu nunca joguei Nossa, mas imagina Ai, nós estamos no navio Parece um mapa de The Plague Aham Parece Também acho Gente, que tudo Imagina se o Murder tivesse ainda esse mapa hoje em dia Quem que é? Quem que é? Alguém morreu Eu também escutei Eu tô sentindo que é o Jean Ai É a menina preta A menina preta de novo? Ai, meu Deus Eu ia toda preta Cadê ela? Não sei Vou ali com o Kaoh Porque ele é xerife Eu sou xerife Não Não? Não Será que aquele menino louro ali? Gente, é eu Ah, não Não Tá com duas vezes já que o Jean é xerife Ele não veio Cadê ela? Aqui, ó Tá bem aqui na minha frente Aí, aí Mata, mata, mata Tá bom, cara Vai tacar faquiminha Ela vai tacar faquiminha Tá lá embaixo Cadê, menina? Ela não apareceu Aqui embaixo Nossa, eu atirei e não foi Ali, ó Tá do outro lado desse negócio que tu tá Vai subir aqui, ó Ela vai te matar? Ai, meu Deus Ela vai me matar Isso sim Atira! O Jean e a arma ficou voando Mentira Pega, pega Vai, Kaoh, pega Vai, Kaoh Vai, Kaoh Vai, Kaoh Atira nessa menina, velho Ela sumiu Ela tá ali, ela tá ali no container Olha, Lili, vai, vai, vai Que ódio Ai, eu fiquei tentando acertar Socorro Ai, ela tá vendo atrás de mim Meu Deus Pegou na parede, cara Ai, gente, ó Eu tentei matar ela também Só que eu não acertava Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê, cadê? Ai, ela tá aqui Ela tá ali ainda Ah, ela tá atrás de você Tira, tira Mulher morreu, morreu Mulher, você morreu Corri mesmo Ela morreu Cadê? Onde é que tá? Ali embaixo, ali embaixo Calma Lá dentro do buraco? Ela te viu Ela sabe que você tá aí em cima Tá, gente Aí agora Não atirou, não atirou Eu cliquei, feito uma condenada E não atirou Ai, gente Perdi Vamos lá Agora estamos no meu base Que não mudou nada Inocente Só Inocente Ixi Não mudou nada mesmo? Ah, eu acho que não Assim, pra mim tá a mesma coisa É, não mudou nada mesmo Ok, vamos lá então Eu sou xerife Se vocês verem o murder Quem que é, gente? Tô com medo Eu acho que é o Diego Toda vida ele guarda a faca pra matar depois Então eu posso tirar nele? Não Tô achando que é a menina de pera de novo Ó, essa menina eu acho que ela não é Porque ela tá muito de boa Eu tô achando que é o Diego Gente, eu juro Do fundo do meu coração Que eu acho que é ele Será que ele vai deixar pra me matar pro Diego? Ele tá dando muito tchauzinho Ele tá meio, meio sus É, eu lá Não, isso é o morrer Aí a gente pega Não, não, não Eu quero ganhar Eu quero ganhar Mas eu escutei alguém matando Vocês não escutaram Eu vou ficar aqui pro Diego me matar E vocês veem que é ele Não, eu tenho medo Eu vou Eu vou me sacrificar Olha, essa menina aqui de cabelo preto Ela tá muito estranha Ó, tem um menino lá dentro Do negócio Mas ele tava aqui fora Aqui agora Pois é, ele não matou, né? Tô dizendo que é o Diego Vai ser o Diego Vai chegar lá É o Cauã, né? Imagina Imagina o Cauã fazendo plot twist Ele fazendo a cena Para, gente Eu não sou assim, mano A Natasha falando que é xerife Sendo que ela tá com fake gun Acho que nessa época Ainda não existia fake gun, né? Acho que existia Sim Ah, eu tô achando que é o Diego Ó, tem duas pessoas paradas aqui Natasha Aqui dentro É uma delas Então uma eu pego e mato a outra Se não for Essa aqui dentro Eu vou tentar Qual que é um desses dois? Matei Não era Ai, que ódio Tinha dois ainda aqui Quem vocês matou? Acertei Oxi Era uma menina A nossa filha Tinha só a menina Que tava na sala vermelha A Maria Eu acho que era a Maria Desculpa, Maria Vamos lá Inocente Inocente Saímos aqui no negócio do Biolab de novo Que não mudou nada também, né? Eu sou xerife Gente, será que eu já juntei dinheiro para comprar alguma coisa? Acho que não O cão é xerife, sei Ah, a caixa comum é 10 Vou comprar, gente Gente, eu tô com medo de quem seja o mordo Eu tô achando que é o Diego Será? Nossa, o cão é de novo com essa história de Diego? Tá estranho Ganhou uma faca estranha Tá me seguindo, gente Tô ficando de olho nesse povo Vocês tão estranhos Ó, o Diego tá aqui É o Diego, é o Diego, é o Diego Eu não falei Nossa, ele tá tacando a faca Ele é bom Ele Ele tá aqui no meio Tá xerife? Tô Ai, gente, eu vou ficar escondidinha aqui Errei dois tiros Gente, eu tô assistindo tudo de camarote aqui Errei três tiros Gente, é o jeito que eu tô dançando Cadê ele, gente? Ele sumiu Ele tá aqui no meio ainda? Não, não tá mais não Deus amado, tô até com medo Tá vindo ali, ó Ele tá vindo ali Ó, eu quero ver Eu vou filmar, eu vou filmar E lá se aproxima ele E os dois estão no abrigo Que eu vou estar com a arma Eita Opa Diego, cadê você? Eu tô escondido Ele vai vir por aí por cima Ele vai cair aí, Natasha? Ai, eu vou embora Ai, meu Deus Dele cair, eu atiro Ele vai chegar lá Ele vem pelo outro lado aqui Aí morre o nóis todinho Eu não tô vendo mais ele, não Ele entrou no duto Será que ele tá esperando o momento certo pra cair? Eu vou... Ah! Credo, o que é isso? Ele caiu no duto bem na hora Cadê vocês? A gente tá num cantinho aqui Não sei explicar Tô aqui Matou! Matou! Aê! Boa, Cauã! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like pandástico Se você assistiu até o final, comente Eu assisti É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom, camiseta e Natasha Panda A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar São diversas estampas de várias cores esperando por você Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda Ou clique em algum produto abaixo do vídeo Tchau, tchau!